Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? E aí, vamos para mais uma aulinha? Mas antes de tudo, vamos agradecer ao Papai do Céu por tudo de bom que Ele nos dá todos os dias. Papai do Céu, muito obrigado por tudo de bom que o Senhor nos dá todos os dias. Obrigado por cuidar da minha família, por cuidar dos meus amigos e por cuidar das crianças do mundo inteiro. Amém! A Proleide vai fazer a chamadinha e já já eu explico como será a nossa atividade. A nossa atividade de hoje será relacionada às cores, ok? Vai ser muito legal. Vamos lá? Ágata, Antonella, Breno, Bianca, Danilo, Enzo Costa, Enzo Leal, Felipe Bellini, Gabriel, Henrique, Helena, Henrique, Heitor, Igor, Laís, Lourenzo Gomes, Maria Eduarda, Manuela Vieira, Manuela Lopo, Maria Clara Antunes, Maria Clara Samara, Manuela de Paula, Melissa e Nicolas. Muito bem, estão todos aí? Vamos lá? Olha, hoje a nossa atividade será relacionada às cores. A família poderá ajudar fazendo da seguinte forma, selecionando uma cor e pedindo para a criança repetir. Por exemplo, eu já vou explicar, fazendo a demonstração. A cor verde. Ah, dentro de casa a criança precisará encontrar alguma coisa na cor verde. Procurar em toda a casa até encontrar, tá bom? Pode ser qualquer coisa. Eu já vou fazer a demonstração para vocês entenderem como será. Por exemplo, eu quero que vocês encontrem aqui. Alguma coisa na cor. Alguma coisa na cor? Que cor é essa? Que a Prô está mostrando. Branca. O que será que tem na minha casa na cor branca? Olha, aqui na minha casa eu encontrei. Sabe o que eu encontrei? Vou mostrar para vocês. Vou pegar. Encontrei o meu coelhinho. Tá vendo? O meu coelhinho é branco na cor pedida. Pode ser um brinquedo, pode ser uma camiseira, o que vocês acharem. Porém, tem que ser na cor pedida. Tá vendo? Olha o meu coelhinho. Que lindinho. Dá tchau, coelhinho. Tchau. O coelhinho na cor branca. Ah, e agora na cor? Que cor é essa? Quem sabe falar para a Prô? Que cor é essa aqui? Fala bem alto. Verde. Verde. É a cor verde. Vocês vão procurar pela casa, fazendo um circuito na cor verde. Vamos lá? Vamos procurar a ProLady em control. Uma lembrancinha aqui. Olha. Quem sabe o que é isso? É um caju. Qual é a cor desse caju? Verde. Então, eu consegui realizar esta etapa da atividade. Vou pôr aqui do ladinho. Só um minutinho. Ai, deixa eu pensar uma outra cor. Que cor é essa? Quem sabe falar para a ProLady. É a cor azul. Você tem alguma coisa na cor azul aí na sua casa? Tem. Vamos procurar. A ProLady encontrou. Sabe o que é a ProLady encontrou? Eu encontrei um carrinho na cor azul. Viram? E estão todos aqui porque eu procurei antes. Vocês precisam procurar direitinho até encontrar. Vamos lá para mais uma etapa. Outra cor. Que cor é esta? É a cor amarela. O que será que tem em casa na cor amarela? Vamos pensar? Aqui na minha casa, sabe o que eu achei? A única coisa que eu tinha amarelo aqui. O que é isso? É uma banana na cor amarela. E por fim, vamos para a nossa última cor, que é a cor... Ui, ui, ui. Que cor é esta, gente? Vermelho. Você pode achar uma fruta, qualquer coisa. Aqui na minha casa eu encontrei esta caneta, que é na cor vermelha. Uma outra sugestão para a família pode fazer, por exemplo, um circuito. Espalhar as cores pela casa, na parede, no quintal. E aí a criança vai ter que procurar as cores. Por exemplo, a criança foi procurar e encontrou a cor vermelha. Aí a criança grita, vermelho! E corre e procura algum brinquedo, alguma coisa em casa na cor vermelha. Ah, a criança correu, correu, correu. Achou a cor verde. Vai procurar alguma coisa em casa na cor verde. Essa atividade é muito legal para, olha, memorizar cada vez mais as cores e ainda mais aprimorar a coordenação, correr, brincar e se divertir. É um momento muito legal. A ProLady trouxe uma musiquinha para vocês. Eu vou indicar, tem um vídeo no YouTube, vocês podem estar assistindo. Vou colocar só um pouquinho da música para vocês saberem. Eu acho que vocês já conhecem. Vermelho Vermelho O patinho 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 Quero só ver, tomara que dê certo Um beijo, tchau, tchau